Oi, pessoal, sou a Thalita Moretti, estou aqui para fazer um pedido para vocês. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, precisa muito da nossa ajuda no combate à Covid-19. São muitas maneiras de ajudar, é super simples. Então, abrace o futuro com a gente, doe pelo site ajude.unicamp.br. Obrigada.